. ...foi colocada, roberta... ...e passou pra costurinha, vai... Boa bola de seriolho! A bola caiu. Pra cima dela, ela mesmo cobriu, Dânia ataca! A Dânia risca em cima bem. Trabalha de novo para o menino da Lilins Escovronska! É pancada lá! É pancada aqui! Do Brasil. Macri nessa chutada pra palma. Agora solta o braço. Tá certo. Vai um Guíria! Chance do Praia não dá pra fazer o décimo terceiro ponto é o que acontece. Caron simplesmente rodou o braço. Leia com Macri, de Macri pra Gabi. E com exagido o ataque dela. E quase que a bola caiu. Walter, ela não atacou, ela puniu as adversárias. Fabinho. Tiffany. Foi pra pequeno de agora uma Tiffany. Com essa possibilidade de um ataque menos pesado aí, Sheila. Oh! E o talão quando vem pela entrada de rede. No contra-ataque! A recepção da Bright, Claudinha pra Bunker na Pipe! A recepção da Natinha na mão da Dani. Tainara bota pra baixo! Lindo ataque da Fainara! Ela punta na bola, Capitão Carrão! Nossa, tá largando de novo. Tá sem confiança, Skorvonska. Tá largando. Hooker! Que isso, Hooker! Sensacional! Pancada no corredor. Achou um ângulo improvável. Destiny Hooker! Não precisa soçar, Skorvonska. Mas tá ruim. Drusilla. Nossa! Que que é isso? Rescou a Drusilla agora. A Hooker recolhe. Claudinha. Tempo atrás! E a Valeuska crava essa bola! Um ataque fantástico da Valeuska! Atsuko complessa! D dictaçãoçãoçãoçãoçãoçãoção! Souatorio Roberto nopeira! Abrauska! Aqui tranquila! Desculpa! Yag과 margem!